Bom dia! Começando este vlog 6 horas e 4 minutos da manhã Estou aqui no carro, vou pra academia E hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho no vídeo sobre como eu estou mudando a minha vida É surreal gente, eu parar pra pensar que 6 horas da manhã eu estou tendo disciplina pra ir pra academia Eu quero fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês que não é sobre aquele antes e depois Tipo, eu era uma pessoa sedentária e hoje eu sou uma pessoa fitness E olha como o meu corpo era gordo e agora o meu corpo é sarado Sabe aqueles vídeos que as pessoas fazem do antes e depois, aquela coisa toda? Eu não estou aqui pra fazer isso Eu estou aqui pra falar pra vocês da constância e do meu processo Como tem sido esse meu processo Que visa não um corpo XYZ, mas a mudança de identidade Eu falei um pouco pra vocês sobre isso no Instagram Inclusive se você não me segue por lá, recomendo você seguir Tem bastante conteúdo exclusivo por lá também Eu li um livro recentemente que mudou a minha vida Vou dizer que mudou a minha vida Se chama Hábitos Atômicos Eu recomendo todas as pessoas lerem esse livro Porque ele é maravilhoso Já no primeiro capítulo eu já fiquei assim Meu Deus, é tipo uau Esse livro é muito maravilhoso E nesse livro ele fala sobre a mudança de identidade Se você quer criar um hábito, como por exemplo pra mim Fazer exercício físico Você precisa mudar quem você é Não adianta você falar assim Ah, eu quero perder 10 quilos Ou eu quero, sei lá, me exercitar 5 vezes por semana Quando você traça esse tipo de objetivo Você não consegue sustentar por muito tempo Agora quando você muda a mudança Quando você visa a mudança de identidade Aí sim você consegue transformar nisso Isso a longo prazo Nossa gente, tô enrolada ainda porque é 6 da manhã que eu acabei de acordar, né? O que que eu quero? Eu quero ser uma pessoa fitness Eu quero ser uma pessoa que cuida da saúde Não tô falando... Eu sempre ainda... Eu tô tentando quebrar na minha cabeça essa ideia De pessoa fitness é igual pessoa fútil, sabe? Quando a gente vê aquela pessoa que só se preocupa com o corpo Aquela pessoa que só pensa nisso O cara bombadão que passa 4 horas na academia E não tem cérebro Tá cheio de músculo e não tem cérebro Esse tipo de ideia eu tô tentando quebrar na minha cabeça Porque eu quero ser saudável, gente Eu quero viver bem Eu quero chegar em 90 anos tranquila, sabe? Eu quero curtir Eu vejo meu sogro e minha sogra Que estão curtindo os netos, sabe? Eles têm muita saúde Eles se preocupam com a saúde E eu vejo isso Eu quero isso, sabe? É o que eu quero Eu quero poder chegar na idade deles E ter disposição pra cuidar dos netos Igual o pai e a mãe cuidam, sabe? Ou até melhor E eu quero ser uma pessoa que cuida do seu corpo Eu sou uma pessoa cristã Eu acredito que o corpo é o templo do Espírito Santo E é minha obrigação cuidar do meu corpo, sabe? E eu venho falhando nesses... Miseravelmente nesses últimos anos Eu vinha falhando E agora faz cerca de um mês e meio Quase dois meses agora Que eu estou constantemente praticando exercício físico Indo na academia Que é algo que eu nunca gostei Começar a dirigir Porque senão, gente Vou ficar aqui batendo papo E não vou pra academia Aproveitar que não tem ninguém Seis horas da manhã aqui, gente Não tem uma alma viva Mas é isso, gente Eu vou chegar na academia E vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu treino Não porque meu treino... Olha, gente Meu treino de blogueira fitness Eu estou iniciante total, gente Mas... Mas estou indo Estou indo Estou fazendo Hoje eu estou com uma dor horrorosa na panturrilha Porque eu fiz uma grande bobagem Dois dias atrás Que eu botei um exercício Fiz um exercício pra panturrilha Que eu forcei mais do que eu deveria Sem querer Que na hora eu achei que estava, tipo, tranquilo Eu falei Gente, nossa Que eu aumentei a carga Está de boa Total E aí agora eu estou, tipo, há dois dias, assim Quase andando Praticamente mancando Porque a minha panturrilha está doendo Mas estou indo Hoje vai ser dia de treino de perna Eu contratei um personal Que é o personal da academia Para fazer um plano pra mim Ele fez um plano A Carla de Mello também Que eu fiz os exercícios da diástase E também passei pra ela Pra ela revisar pra mim Ela adicionou algumas coisas Porque eu estou tentando Trabalhar a minha pochete Então eu estou fazendo Alguns exercícios do curso dela Da Carla de Mello E aí estou fazendo todos os dias Então eu vou na academia Fico uma hora E aí eu faço 20 minutos Dos exercícios da Carla também Então isso aí faz Dos exercícios dela Eu retomei faz duas semanas Então ainda não comecei a ver Muito resultado ainda Ainda está bem recente Mas verei gente Tô saindo aqui do condomínio Vejo vocês já já E aí 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 Agora sim Esse YouTube Sou eu Olha só que eu comprei Whey Só que esse aqui É vegetal É vegetal Eu queria um que fosse 100% vegetal Eu vou fazer uma vitamina Eu vou fazer uma vitamina Então eu lavei um pouco de morango Vou colocar os morangos no liquidificador Com cabinho e tudo Não todos Alguns só Dizem que eu lavei um pouco de morangos no liquidificador Dizem que essa folhinha Esse negócio aqui É hoje o dia que você anda Será que é hoje? Ela tá quase andando gente Quase, quase, quase Assim ó Cada dia eu fico assim Será que é hoje? Será que é hoje? Quem sabe? Vamos ver se vai passar pelo selo Vai comer o que de aprovação? Eu ainda tô sentindo meio que um pozinho assim Sabe? Não sei se tinha que ter batido mais Ou se é pra ser assim, sabe? Mas eu ainda tô sentindo o pozinho E é bem doce Bem doce Nossa, eu ia Quase coloquei duas bananas Ainda bem que eu não coloquei Que é mega, mega, mega doce Olha, eu ia fazer um cuscuz Eu tô ensaiando fazer, gente Cuscuz tava com o flocão aqui Mas vou falar aqui Meu pai, eu tomei esse negócio Foram dois copos que eu tomei Eu tô muito lotada Olha Esse aí é o segredo pra emagrecer Tamo no caminho então Não, mas é que Eu vou, deixa eu falar pra vocês Eu achei muito doce Muito doce Podia ter sido menos Mas é bem gostoso Bem gostoso Então Ainda bem que eu coloquei uma colher só Se eu colocasse uma e meia Acho que ia ficar tipo insuportável pra tomar E talvez eu faria o próximo sem banana Porque acho que o doce foi demais Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês Que eu fiquei pensando enquanto tava na academia, né Como um hábito puxa o outro, né Eu comecei a fazer exercício agora E eu nunca fui uma pessoa de gostar de exercício Nossa, pra mim sempre foi a coisa mais difícil do mundo Assim Eu ficava brincando aqui em casa Falando que Ah, esse papo de que Ah, faça um exercício Até você achar o que você gosta Eu falei Não, isso pra mim não serve Porque eu não gosto de nenhum Fica falando isso Mas Eu decidi que tipo Pra mim Exercício vai ter que ser como um remédio Tipo Que eu tenho que tomar todo dia Se eu sou uma diabética Se eu sou uma hipertensa Que eu tenho que tomar aquele todo dia Pra poder viver Tipo É o exercício, sabe Eu coloquei isso na minha cabeça E aí depois de ler esse livro Do Hábitos Atômicos Eu comecei a mudar, né A minha identidade Como eu falei pra vocês Estou nesse processo de mudança De identidade De que realmente O exercício faz parte de mim Eu preciso disso Eu preciso cuidar de mim E todas essas coisas E é impressionante Como que um hábito Leva a outro, né Porque por praticar Começar a praticar exercício Eu voltei o olhar Pra minha alimentação Eu sempre fui cuidadosa Com a minha alimentação Eu gosto muito de comer vegetais Eu gosto de comer saudável Mas você sabe Que eu como bastante macarrão Eu como bastante bolo Que eu amo Eu como É... Eu não vou falar Que eu como muita porcaria Porque eu não gosto Tipo essas porcarias industrializadas Assim, sabe Biscoitinho e não sei o que Essas coisas Não é tipo Não é uma coisa que me chama Mas eu gosto de açúcar, né Eu gosto de açúcar Eu gosto de bolo Como eu falei, né Eu gosto dessas coisas assim Eu gosto muito de macarrão Muito de queijo Creme de leite Essas coisas Aí agora eu falei assim Nossa, eu precisava muito terminar De perder o peso da gravidez da Olivia Ela fez um ano Então assim Já deu, né gente Já deu tempo aqui pra mim, né E faltam... Faltavam 4 quilos Daí eu engordei 1 quilo Daí faltavam 5 quilos E aí eu comecei a fazer academia No primeiro mês Não perdi nada Nada, nada, nada Daí agora no segundo mês Agora que eu tô no segundo mês Eu falei assim Não, eu tenho que aliar junto com a minha alimentação Então eu comecei a ser um pouco mais cuidadosa na minha alimentação Não ficar sendo restritiva Mas assim, cuidar mais, sabe E eu tô tentando diminuir um pouco as minhas porções Porque eu como saudável Mas eu como muito, sabe O meu prato é muito grande, assim Eu como bastante E eu acho que isso também pela falta de proteína também Que não que falta proteína Mas poderia ser melhor, sabe A quantidade de proteína Daí eu não tenho tanta saciedade E aí eu acabo comendo mais, sabe É impressionante como um hábito leva a outra Gente, eu sou muito prolixa Era pra eu falar Isso aí era pra ser 30 segundos eu falando isso Mas um hábito leva a outra Porque eu tô me exercitando Agora eu comecei a cuidar da minha alimentação E já perdi 1,5 quilo Olha que maravilha Perdi 1,5 quilo agora E eu queria perder Queria perder 5 no total, sabe Eu ficaria muito, muito feliz Então é o que eu quero Não vou ficar fazendo restrição Ai, passando fome Não quero Mas eu quero diminuir um pouquinho o tamanho do meu estômago E tem que ter um déficit calórico de alguma forma, sabe Senão não tem como eu perder peso, sabe E é isso A Olivia tá lá trocando de roupa com a Sarah Ela não gosta de ficar no trocador, gente A bichinha chora Toda vez que tá no trocador ela não gosta Mas aí eu lembrei de um outro aspecto que eu queria mencionar aqui Que eu achei muito válido A prática do exercício físico pra mim Ela tá mudando outros hábitos na minha vida Não só na alimentação Mas também na procrastinação Eu sou uma pessoa que Eu sou muito resolutiva, sabe Eu gosto de resolver as coisas Eu sou assim Quero fazer e não sei o que Mas eu sou uma pessoa procrastinadora, sabe Eu deixo pra última hora Eu vou empurrando com a barriga Dependendo da área Tem área que eu sou um pouco mais resolutiva Mas tem algumas áreas, gente Que, olha Eu vou empurrando Sabe essas coisas de burocracia Que você tem que mexer Ai São coisas difíceis pra mim Pra todo mundo, né Lógico Mas aí agora Eu tô aprendendo A não depender mais de motivação, sabe A ser uma pessoa mais disciplinada Que eu acho que é uma das características Mais importantes que a gente pode ter na vida É disciplina Porque antes eu ficava assim Ai, eu não vou fazer exercício Porque eu não tô afim Mas aí Ai agora eu tô assim Gente, mas pra quem disse Que eu preciso estar afim pra fazer, sabe Eu vou depender de motivação Eu tô ferrada na vida Se for depender De ter vontade de fazer as coisas Tipo, eu tenho vontade de limpar a casa Eu tenho vontade de Às vezes fazer almoço Não Mas eu faço porque Porque eu tenho que fazer Porque é a minha responsabilidade Eu tenho vontade de trocar uma fralda das crianças Não Mas eu faço porque é a minha responsabilidade, sabe Então eu tô tentando Pegar esse princípio da Da disciplina E aplicar pro exercício também Então agora eu tô acordando Todo dia Às 5 da manhã E às vezes eu acordo E abro o olho E falo assim Nossa, que vontade de ficar na cama Hoje mesmo Foi um dia assim Nossa, vontade de virar pro lado E dormir Eu falei, não E daí que eu tô com vontade de dormir E daí que eu não tô com vontade de ir pra academia Ou que eu não tô com vontade de fazer XYZ Paciência Eu vou mesmo sem ter vontade Eu acho que esse é o princípio Que a gente tem que aplicar pra tudo na nossa vida Sabe Pra tudo Qualquer hábito que você quer mudar Qualquer coisa que você quer fazer Qualquer objetivo que você quer atingir Não dependa da motivação Faça pela disciplina E isso é uma coisa que Porque eu tô tendo essa disciplina no exercício Agora eu tô tendo disciplina em outras áreas da minha vida É impressionante como uma coisa puxa a outra Sabe Então eu queria falar isso pra vocês Não a coach Fran aqui A coach aqui dando os conselhos Mas eu tô aplicando isso na minha vida E eu já Obviamente não tô reinventando a roda É um conceito que todo mundo conhece Mas é impressionante como é verdade Sabe A gente não pode subestimar o poder disso Sabe Não dependa da motivação Pra atingir os seus objetivos É isso gente Fran coach cansou Fran coach vai terminar Vai secar o cabelo Passar um batom Escovar o dente E Fran coach vai Pra Pro mercado Preciso fazer compra Vim dar uma olhadinha na obra Porque hoje Eles tão fazendo Boiserie Na parede Que a gente vai A parede de sala de jantar Né Josh A gente já veio aqui comigo O piso gente Ainda não foi escalado Só semana que vem A gente tá mexendo Essa semana inteira Na iluminação Fazendo as coisas Sabe Eu limpo aqui Fica aqui Na obra Tá fazendo as molduras Aqui Pra poder fazer Nessa parede inteira Aqui Nesse pedaço E naquele trechinho ali Aquilo ali foi A maior dificuldade Pra gente achar Ver o desenho Que ia fazer do Boiserie Porque esse cantinho aqui É difícil Sabe Mas acho que vai ficar Bem legal A gente tá escolhendo Uma aguinha de coco Pra eles levarem Na igreja Pra tomar Enquanto tá lá No cultinho Né Vamos levar Dessa aqui Porque não tem açúcar Né Aí a gente leva Uma pra você Uma pro Noa E uma pra Olivia Cuco de uva Vamos escolher um R$14,90 Esse São Martins A Aurora Tá R$13,90 E essa outra marca Aí R$12,13 Não sei Pra que eu vou levar Esse aqui R$8,95 Ah Vamos experimentar Esse aqui Vou levar um Desse de laranja Também Pra bater Na vitamina Que eu gosto Não gosto de tomar Puro não Mas esse na vitamina Eu gosto Vou levar um pacotão De arroz R$20,40 Esse aqui Vai ser a segunda vez Que eu compro O pacotão dele Porque eu gostei Esse reserva especial Aqui Eu gostei dele Ui gente Pesado Estamos levando Também fraldas Peguei maçã Fralda Tem pro Noa Pra dormir Tem pra Olivia E agora eu vou pegar Uma pasta de dente Pasta de dente É um negócio Que eu tô sempre Na dúvida De qual levar Não gosto de gastar Essa aqui é boa Olha Feijões Várias opções Tava querendo levar Um feijão diferente Ou levar o feijão Branco Branco Esse aqui Puxei meio caro R$5,50 por meio quilo Puxei caro Gente É Tem esse Orgânico agora aqui R$5,90 Meio quilo Esse vermelho É gostoso também Sim Gostoso E o branco Deixa eu ver R$10,98 O quilo Desse aqui E o preto Também tem o preto O Josh tá mostrando Tem várias opções E pra cá tem mais Olha que interessante Essa embalagem Pantera Alguém conhece Essa marca? Essa é boa? Ah, deixa eu falar Uma coisa pra vocês Eu comprei Eu sempre comprava O feijão carioca Da Camille Não sei porquê Sempre comprava É porque na verdade Lá no Canadá E nos Estados Unidos Eu encontrava Essa marca Às vezes no Walmart Então eu sempre comprava Só que daí aqui Cheguei aqui Comprando sempre Dessa marca Aí eu provei O broto legal Comprei esses dias O broto Nossa, ele é bem mais clarinho Ele fica mais claro Do que o Camille Que fica mais escuro Eu gostei mais Vou levar um quilo dele Eu gostei mais Se vocês conhecem Alguma outra marca Que vocês gostam De feijão carioca Me conta Me conta Que eu quero saber E quero experimentar E aí agora Eu vou escolher Um outro quilo de feijão Sara Esse fica rosa mesmo? Pois é Vamos experimentar ele? Fiquei curiosa Feijão rosinha Como será que ele fica? Será que é bom? É bom esse pantera aí? Tá falando aí pra mim Vou levar esse pantera Vou levar esse rosinha E o branco E aí foi Achei legal essa frigideira Pra fazer os ovos Olha Tá fazendo ovo Hamburger É meio inútil É gente Mas eu achei legal 47 reais Será que o ovo Fica perfeitinho? Redondinho? Não sei hein Mas eu achei interessante Não vou levar não Mas tem essas frigideirinhas De ovo também Pequenininha É que eu agora Como meu fogão Na casa nova É de indução Nada dessas coisas dá né Inclusive eu tô querendo Uma cuscuzera Mas não consegui achar ainda Uma que dê pra Que funcione Num fogão de indução E seguimos na luta aqui Seguimos tentando Então gente Acabou de acontecer Um acidente aqui Eu coloquei no carrinho Dois copinhos de requeijão Só que aí tava um em cima Do outro A Olivia Pegou o copinho E nessa que ela pegou Ela segurou E ela jogou E o copinho caiu no chão E quebrou O copinho de requeijão Aí eu já tipo assim Já fui procurar Um funcionário né Pra segurando o negócio Porque ele quebrou Tipo ele rachou Mas ele não destraçalhou Sabe Então dava pra segurar o pote Aí fui procurar Funcionário E daí a funcionária Tava me explicando Então eu não sabia Pelo menos Porque na hora que quebrou Eu falei pronto Vou ter que pagar né Pelo requeijão Ela falou que não Que é direito do consumidor Quando quebra um item Na loja Que ainda não foi passado No caixa Ainda não foi pago O prejuízo é da loja Na verdade E não do consumidor Mas se você pagou Pelo produto E aí quebrou Daí obviamente É o seu prejuízo Eu não sabia disso Então fica Informação pra vocês Também Caso vocês também Não saibam Que é assim que funciona Eu fiquei com dó Da loja Na verdade Porque o certo seria Rodar né Mas ela falou Que é direito do consumidor E que é assim que funciona Então Me dei bem né Dei sorte dessa vez Mas nunca tinha acontecido Gente Eu nunca Na minha vida Nem de criança Nada Não tenho memória De alguma vez na vida Ter quebrado alguma coisa No mercado Sabe Foi a primeira vez Eu fiquei até meio assim Sabe Meio assustada Sabe Com a experiência Mas aconteceu E aí estamos aqui Com um carrinho Cheio de coisas Mãe Mãe Eu quero um Outro Um beijo pra Zeizana Que é a esposa dele Que me acompanha E pra família toda E é sempre um prazer Encontrar alguém aqui né Fiquei muito feliz De poder encontrar Então ó A gente não se viu pessoalmente Mas um beijo pra você Olha gente Não tá fácil Pro trabalhador brasileiro De volta em casa Olivia Tá aqui reclamando Chateada Vou falar pra vocês Das compras Do mercado Tô aqui com a nota fiscal É pra chorar Gente É pra chorar 747 reais E 30 centavos Aqui a notinha Olha É pra acabar viu É pra acabar Comprei Umas coisas mais diferentes Comprei Tipo meu leite Que é um pouco mais caro Aí quis experimentar É aí que a Olivia Tá aqui reclamando Ah Agora já tá indo Se resolver Comprei Essa passata De tomate Era mais barata Que tinha 7 reais Alguma coisa Aí comprei azeite Pra cozinhar Daí comprei Azeite extra virgem Daí comprei Isso aqui Só isso aqui 15 reais Gente Vou fazer uma noite árabe Aqui em casa 15 reais Um saquinho de pão dele Sabe Aí resolvi comprar Esse negócio aqui Queria comprar aquele Que é 100% chocolate Não tô achando Aí falei Enquanto isso Vou comprar esse Pra quebrar um galho E aí Foi mais ou menos isso Gente Aí eu comprei Umas polpas congeladas Comprei Foram as polpas congeladas E mais um saco de kibe Que foi acho que uns 30 reais E E daí comprei fralda Que é muito caro Fralda é caro O Noah ainda dorme de fralda Então precisava comprar Um saco de fralda Pra ele Precisava comprar a fralda Pra Olivia Porque Ai eu não tô usando As reutilizáveis Tô com preguiça de usar Tô usando a normal Tô no comodismo E aí tinha que comprar Fralda pra Olivia Que aí nessa gente Vai né Vai o dinheiro da gente Só em fralda E comprei papel higiênico Que também não é barato Enfim É isso gente A vida é cara mesmo né Paciência Graças a Deus Que a gente Ainda assim pode comprar né Mas Ah comprei esse Esse pão de milho aqui Que a Sarah falou Que é uma delícia Comprei pra experimentar Falei pronto Tô evitando pão Assim na medida do possível Gente Ai comprei o arroz né Que é um sacão de arroz De 5kg Também é bastante arroz Que é caro também Mas assim Falando do pão Eu tenho Não tô evitando Comprar pão Quer dizer Tô dando uma evitada Mas eu não tô Restringindo sabe Porque Eu não acredito Em dieta restritiva Realmente não acredito O que eu gostaria de fazer É diminuir um pouco As quantidades E tentar Controlar um pouco mais Sabe Mas não restringir Tipo Ai não como mais pão Eu tenho horror gente De dieta low carb Tipo Eu acho a maior besteira Que inventaram Com todo respeito Sei que tem gente Que gosta Tem gente Que perde peso Com isso E realmente Perde calorias Com isso Pode filho Pode O Josh pedindo Pra ir na areia Tem uma areia Aqui Uma construção Numa casa Aqui Que tem um monte De areia Vai lá com as crianças Ai gente Eu discordo Muito Muito Mesmo De dieta low carb Totalmente contra O que eu acredito Porque é alto nível De gordura E baixo nível De carboidrato Acho que nada Enfim Não vou ficar falando disso Ficar no chatear Gente Que eu sei que tem gente Que gosta Gente Eu respeito vocês Me respeitem também Que a minha opinião É diferente E aí gente É isso Eu tenho muita louça Pra lavar E é o que eu vou fazer agora Lavar muita louça E a gente se vê daqui a pouco Ou quem sabe A gente se vê amanhã Quem sabe a gente se vê Amanhã não Daqui a dois dias No próximo vídeo Acho que é isso né gente Eu vou ficar por aqui Porque tem que dar uma geral aqui E é isso que eu vou fazer Essa vai ser a minha tarde No outro Eu tô dormindo Olivia tá aqui E beijo gente Obrigada por assistirem O vídeo de hoje Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau